Mais um ano terminando e como é bom a gente ver o resultado de um ano de muito trabalho, aprendizado, cuidando da terra, das plantas, da família. Se isso que vocês estão vendo aqui fosse o meu resultado final, eu já ficaria mais que satisfeita. Mas o que mais me alegra é saber que eu consegui compartilhar com você aquilo que eu sei. Compartilhar com mais de 200 alunos que eu estou acompanhando de perto. São famílias que eu estou ajudando a formar áreas como essa daqui ou até melhor. No YouTube são mais de 22 mil pessoas. Nas outras redes sociais também tem muita gente. Pessoas que eu consigo ensinar, que eu aprendo também. Pessoas que eu consigo influenciar positivamente para ter uma qualidade de vida, uma vida mais sustentável, mais saúde na alimentação. E também conseguir ter uma horta mais bonita e produtiva. E o ano que vem estarei aqui com vocês com muito mais coisas, cursos, aulas. Porque é isso que me alegra. É levar a agronomia para todos. Levar a ciência agrícola numa linguagem clara, simples, para que todo mundo possa aprender, colocar em prática e ter resultado. E se você aprendeu alguma coisa, teve alguma aula que marcou, que foi muito legal, que foi algo assim que você não esperava aprender, que transformou aí o seu modo de pensar e até mesmo a sua horta, a sua produção, conta aqui para mim nos comentários como que o Verde Ensina te ajudou aqui nesse ano. Ou não, se não ajudou também, tá bom? Então, gente, um bom ano para vocês. Que Deus abençoe todo mundo. Muita paz, muita saúde, prosperidade e abundância para todo mundo no próximo ano que está chegando. Um grande beijo a todos vocês. Tchau, tchau.